Olá, são 8 da manhã, vou agora até a aldeia da Lomba, onde tem lá um dos habitantes da aldeia à minha espera. Vem mostrar ali uma escaderia que leva a uma outra aldeia desabitada, que é o Os Porqueiros. E vou tentar fazer algumas filmagens, já falei com ele, para recolher fotografias e mesmo alguns depoimentos de alguns habitantes da aldeia, para tentarmos saber, na primeira pessoa, como é viver na última aldeia, a última aldeia do Conselho de Valdecâmara, porque, dada a distância que temos que percorrer até lá chegarmos, cerca de 23 km, mas quase uma hora de viagem para lá chegar, ontem, quando liguei, até partilhou uma curiosidade comigo, já me esquecia, todos os dias de feira, aqui embaixo, no centro de Valdecâmara, as pessoas acabam de dirigir cá, digamos assim, que é a vinda delas ao centro, aproveitam o dia de feira, ficam aqui o dia todo, fazem algumas compras e é uma maneira de saírem ali, de um bocado do isolamento. Vamos lá agora para a viagem. Está frio, vamos lá ver. 5h30, 11h30, 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 em destaque nesta quinta-feira, 24h00. 6h00. 16h00, Alvaro Santos Pereira, nos apalcortes de traição à pátria, É uma entrevista ontem à noite, a RTP, o Partico, neste ontem que vai ver, agora é a erva, 1,5 e 8, este sábado. Já se vê a aldeia da Lombada ao Luanjo, vires-te aqui até parece que é perto, mas ainda falta uma grande distância. É até os canastres, até os canastres, é tão bonito, porque eles entram, não é? Já é, não é, depois de os canastres, mas sim, primeiro. Ele leva a aldeia da Lombada ao Luanjo, e vê o que vai vir. E vai se ver mais, é. O que é isso? Está mesmo, o carceiro, o pinheiro e tudo Isto é praticamente um trilho do javali É, quase que quase É umas notas que tinha aqui eu para mim O que é isso? Olha, já começa aqui a aparecer os graus Os vossos antepassados tiveram muito trabalho Olha, aqui os grauzinhos, é isso que é espetáculo Você viria da aldeia? Não, não, não Aldeia? Não Não, não, não Não, não… O que é isso? O que é isso? Obrigado.